Bom gente, tá aqui nessa sede que é uma loja de vários calçados diferentes, só dar uma olhadinha, deixa eu ver, esse aqui é R$ 34,50, deixa eu ver aqui, R$ 44,00, olha esse aqui é da própria marca deles, vamos ver quanto, R$ 34,00 também, esse aqui é R$ 19,00, bem bonitinho, R$ 32,50, tem aqueles bem coloridos ali, R$ 17,00, deixa eu ver esse aqui, R$ 27,00 isso, aqui tem vários modelos de sapatinho, R$ 24,00, R$ 34,00, R$ 22,00, tem uns mais diferentes assim, mas é bonito esse, R$ 24,00, escururido, R$ 9,99, esses aqui, tudo R$ 9,99, esse aqui é diferente, R$ 27,00, tem uns sapatinhos bem bonitinhos assim, R$ 19,99 esses, esse aqui é R$ 19,99, tem uns que é R$ 29,00, R$ 39,00, R$ 29,00, R$ 37,00, R$ 29,00, R$ 37,00, bem bonitos esses, esses aqui, R$ 29,00, R$ 29,00, R$ 32,00, R$ 37,00, esse aqui também R$ 39,00, pesado, mas é legal, esse aqui, R$ 44,00, R$ 44,00, aqui também tem as marcas, tipo Nike e Reebok, esse aqui R$ 34,00, esse aqui tem um amor também, mas tem vários descontes, R$ 20,00, olha que bonitinho esse, esse aqui é R$ 14,00, bem leve, super leve, esses aqui, R$ 24,00, R$ 29,00, R$ 24,00, R$ 44,00, R$ 44,00, R$ 44,00, R$ 44,00, R$ 44,00, R$ 44,00, R$ 34,00, R$ 29,00, tem umas rasteirinhas bem lindas, olha essa, R$ 14,00, R$ 19,00, Essa daqui, R$29,00, da Green M essa, olha que bonita, R$9,00, essa daqui da Ipanema, R$24,00, bonita também, essa aqui, R$22,00, essa aqui, R$12,00, bonitinha essa daqui de baixo, R$25,00, da Ipanema também, essa aqui da Ipanema, R$24,00, bem bonitinha essa, essa aqui, R$24,00, e vai a Ipanema, R$17,90, essa aqui, R$12,99, tem umas alpargatinhas, R$17,99, tem até rose gold ali, uns chinelinhos, R$29,00, R$4,99, esse aqui, R$9,99, R$7,99, eu não costumo filmar as coisinhas de criança, mas tem umas bem bonitinhas aqui, bem fácil de colocar também, e essa aqui, R$29,00, olha que amor, essas, bem lindinhas, ó, R$24,00 esses, R$24,00, R$27,00, bem bonitos também, esse aqui é R$19,00, R$34,00, R$24,00, R$24,00, esses aqui, R$29,00, R$34,00, esse aqui, R$29,00, 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 ai que lindo esse, olha, hum, muito lindo, R$29,00 eu acho esse, R$14,00 esse, olha que lindo, R$14,00, esse aqui também, lindos, R$14,00, R$19,00, R$24,00, R$19,00, esse ali, R$24,00, R$14,00, R$14,00, R$22,00, R$24,00, olha esse, R$24,00, com detalhe, R$49,00, R$19,00, R$19,00, esses também estão lindos, R$22,00, 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 R$24,00, 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 R$12,00, essas aqui são bonitas assim, o solzinho mais baixo, R$19,99, olha, R$12,00 esses, olha essas, que lindas, brilosos, R$19,99, R$19,99, essas aqui R$12,00, bem lindas, essas, R$14,00, bem lindinhas, isso daqui é R$12,00, esses sapatinhos aqui é R$12,00 também, essas aqui, vamos ver, R$27,00, R$24,00, sobre aqui R$27,00, R$34,00, R$34,00, R$39,00, R$29,00, R$24,00, R$22,00, R$29,00, R$19,00, R$24,00, isso daqui, R$17,00, Olha essa, R$ 22,00. Olha essa, R$ 29,00. Brilho para todo lado. Olha essa, R$ 34,00. Bem bonitinho, parece confortável. R$ 32,00. Olha essa, R$ 34,00. Olha que lindinhas essas, R$ 29,00. Tem umas sapatilhas bem lindas aqui, olha. Tudo R$ 9,99. Olha só que lindas. Tudo R$ 9,99. Olha os gols para lembrar. Super lindas. Olha as alpargatinhas, R$ 17,99. Olha essas que eu moro, R$ 17,00. Vem bonitinhas, R$ 14,00. Casa ali, R$ 29,00. Olha o chinelinho, R$ 15,00 da Ipanema. R$ 12,00, R$ 24,00. Vários da Ipanema, vários tipos. Olha que lindinho que ela viu. Muito lindas. Olha aqui, é um machinelinho, 24. Bem sozinho. Tem essas também, 19. Olha essa que linda. 19. Tem ali a colorida também. Aqui é Havaianas, 25. Essa daqui, 21. Bonita, hein? Muito linda. Ah, essa aqui também tá linda. 25. Acho que já mostrei o preço. 23, 23 ali em cima. Tem essas assim também, 9. Nossa, muito leve. Deve parecer que você não tá usando nada. Aquelas ali também, 12. Ó, tem essas também, a 24. E a promoção, ó. Leve 3 Pag, 2. Olha que linda. 27. Essa, 39. Olha só, tem promoção a 9,99. Vou mostrar a vitrine, ó, pra vocês. 37, 19 ali atrás, ó. Essas aqui, ó, eco-friendly, que são aquelas mais baratinhas e super leves. Aqui, ó. Leve 3 Pag, 2. Olha essas, ó. 37, 49, 22. Essas, ó, que lindas. A Verda 3 Pag, 2 A, 1, 2. 30, 48.